Oi gente, tudo bom? Bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai falar sobre como é que as pessoas chegam a ser pretas, porque nem todo mundo nasce preto. Tô cansada de ver gente com filtro de orixá e nunca botou o pezinho num terreiro, nunca jogou um buzo. O YouTube é cheio de listinhas sobre pessoas, tipos de pessoas que a gente já pegou, tipos de pessoas que a gente já conheceu na vida, tipo de melhor amigo, tipo de sig, não sei o que, não sei o que. Hoje eu resolvi fazer uma lista que eu ainda não vi. Eu espero que vocês não me matem por essa lista. É uma lista de um caminho que todo mundo seguiu na internet. Se não todo mundo, 90%. E eu tô falando com propriedade de causa, tá? De todos esses aqui, eu só não passei por um deles. Pra começar, você é moreno, você não é preto. Que é isso? Ninguém quer ser preto. Gente, é moreno, moreninho, cor de jambo, não importa. E você fica satisfeito quando alguém diz que você não é preto. Que é isso? Você não é preto não, você é moreninho. Você é morena, você é escurinha, marrom, bombom, preta não. Outra fase que todo mundo já deve ter passado na vida é alisar a franja e deixar o cabelo cacheado. Eu não passei, esse pecado eu não vou carregar pra Deus, mas eu conheço tantas, tantas. Ficava a manhã inteira no secador e na chapinha ali, a gente pra escola. Chegava na escola com a franja, eu não jogava aqui e o cabelo todo cacheado. Eu tenho certeza que você passou por isso. Aí depois chega aquela fase, que eu passei por essa fase, quando saiu aqueles CDs Love, de Malhação. Você começa a ouvir R&B, começa a ver a cara dos pretos e das pretas norte-americanas e começa a falar, hum, nasci no país errado. Preto bonito é o que tá lá fora, não tem desses aqui, só tem desses lá. Mentira, tem sim, é porque você não sabe olhar pro seu coleguinha, pro seu vizinho do lado. Não sabe, não sabe, não valoriza. Aí depois cresce, fica lindo, você quer, não te quer, tá vendo? É assim que acontece. Aí a gente passa pra uma outra fase, que é a fase de discutir turbante na internet. Se você não teve, é porque você ainda vai ter. Todo mundo já fez isso. Todo mundo já bateu boca na internet por causa da mocinha que escreveu lá, ó. Vai ter branca de turbante sim, porque na cabeça dela era uma afronta. Todo mundo já discutiu isso. E gente, se não é discutir por causa da branca de turbante, é discutir por causa de colorismo, é discutir por causa de palmitagem. Todo mundo, quando começa a descobrir preto, que cai no mundo da internet, vai discutir por causa dessas coisas. Que no final das contas a gente percebe que nem tinha que discutir, mas todo mundo já discutiu, todo mundo já perdeu tempo com isso. Saindo dessa fase, você avança pra problematizar tudo na vida real. Que nenhum dos seus amigos te aguenta, ninguém mais quer te chamar pra beber, porque você senta na mesa e você já quer problematizar. Quando a gente começa a entender que a gente é preto, a gente quer botar defeito em tudo. A gente quer problematizar tudo, a gente quer falar do cabelo da coleguinha, e a gente quer falar da outra que não deixou de alisar o cabelo ainda. Eu sei que vocês fizeram isso no verão passado, eu também já fiz. Aí tu para de problematizar tudo, né? Nem tudo tem tanto problema. Aí você entra numa fase do autoempoderamento e quer achar que vai se vestir de preto, e aí você vai estar mais preto. Ledo engano, ledo, ledo, ledo. Gente, o que é roupa de preto? Só que, como a gente cai de paraquedas nesse monte de informação, aí a gente acha que tem um uniforme, entendeu? Que tem uma caracterização ali que você tem que sair de casa toda nela, porque senão você não é preto. E aí, é aí que mora o perigo, gente, de você entrar na caricatura do negócio. Todo mundo já passou por essa fase. Obviamente não estou falando de quem gosta. Obviamente eu estou falando de quem se veste dentro de um padrão para parecer ser. É aí que está o problema. E aí você pode achar que eu estou falando só de roupa colorida? Não, 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 não. Ledo engano. Ledo, ledo, ledo. Entendeu? Não, não, meus queridos, tá? A mocinha lá com blackinho pequenininho também é preta. A mocinha que ainda alisa o cabelo também é preta. Todo mundo é preto, tá, querido? A que eu mais gosto. Você cai de paraquedas no negócio de ser negro na internet. Num instantinho você está perguntando para o pai Google de Oruanda qual que é o seu orixá. Estou cansada de ver gente com filtro de orixá e nunca botou o pezinho no terreiro. Nunca jogou um buzo. Não sabe nem a propriedade para falar, mas está lá falando, né? Ano passado foi ótimo. Era ano de Xangô, estava todo mundo publicando. Ah, que eu quero ver a justiça de Xangô. Vai pedindo. Vai pedindo, né? Vai pedindo sem conhecer. É isso mesmo. Gente, orixá não é signo. Não é porque você descobriu que você é preto que automaticamente você pode falar disso sem nenhuma propriedade, tá? O negócio é sério. A religião é um negócio sério. Não brinca com isso. Pai Google de Oruanda não vai te dizer seu orixá. Por último, não menos importante, a parte que eu mais gosto. Você passa numa fase que é a fase de achar que grupo de pegação entre pretos é todo mundo perfeito. E aí, um recado para vocês, meninas. Não são. Não são. Não é porque o cara está num grupo de pegação de gente preta que o cara é perfeito. Sabe por quê? Porque ele pode ser cachorro também, entendeu? Não cai nessa. Não acredita nisso. Foi a junção da fome e com a vontade de comer. Você joga um monte de mulher lá que está acreditando nesse assunto aí de que amor preto salva. Porque amor preto que salva não é só o fato de ter duas pessoas pretas se relacionando. Aí você joga um cara que está ali ouvindo um discurso daqui, ouvindo um discurso dali, aprendendo. Ele sabe meia dúzia de palavras para te dizer e ó... Pronto. Não preciso nem dizer o que acontece, né? É óbvio que preto não é garrafa de Coca-Cola. Nem todo mundo já passou por todas. Nem todo mundo passou por... Pode não ter passado por nenhuma dessas. Mas eu tenho certeza que se não é você, você conhece aquele amigo que você vai marcar nesse vídeo. Porque... Como eu disse para vocês, esse vídeo é em caráter meramente humorístico. Eu espero que vocês não fiquem bravos comigo, tá? Por favor, não briguem comigo. Se inscrevam no canal, dá like, comenta aqui embaixo o que eu deixei para trás, o que eu deixei faltar, tá? Beijo para vocês, até o próximo vídeo e tchau, tchau. E aí